Certamente ser amigo da Presidente da República hoje é muito pior do que ser seu adversário. O que ela fez com a Presidente Graça Fortes não se faz com o inimigo. Permitiu que ela assumisse um desgaste enorme ao longo desse último período, como se isso pudesse defendê-la ou pudesse de alguma forma iniciá-la das suas responsabilidades. E no momento em que fica insustentável a presença de Graça Fortes, ela anuncia ou pelo menos sinaliza com a sua saída. Eu disse há várias semanas atrás que era insustentável a presença de Graça Fortes, não porque eu acredito que ela tenha se beneficiado da corrupção, mas foi leniente ou não teve capacidade de administrar a nossa empresa. O problema da Petrobras, além da corrupção, é um problema gravíssimo de governança. Nós assistimos isso com os prejuízos sucessivos, agravados agora por esses referentes às refinarias iniciadas no Nordeste, que já contabilizam já no prejuízo da Petrobras alguma coisa em torno de mais de 2 bilhões de reais. E quem responde por isso? Ninguém? Não. É por isso que nós já estamos iniciando a coleta de assinaturas para que a nova CPMI seja instalada. Nós queremos saber quem foram os responsáveis, diretos ou indiretos, por todas essas irresponsabilidades, além das falcatruas que ocorreram na Petrobras. A presidente Dilma, eu acho que num gesto até de pouca generosidade com a sua amiga, permitiu que ela assumisse sozinha uma responsabilidade que não é dela. A responsabilidade pelos desmandos e pela corrupção na Petrobras começa muito antes da presidente Graça Foster. E ela, obviamente, ao aceitar a missão de tentar limpar a cena do crime, e essa expressão não é minha, obviamente passa a ser parte do mais triste momento da história da maior empresa brasileira.